Dona Lourdes, desculpa, milhões de perdões, viu? Minha mãe foi inconveniente ali com a senhora naquele momento, queria te pedir desculpas. Ela teve uma infância difícil, sabe? Muitos problemas emocionais. É, dona Lourdes, ela tem problemas psicológicos, entendeu? Uma coisa da idade, que a gente não sabe pra onde vai. Não sabe, lhe dá. É, é, é. A senhora é heré, entendeu? Eu achei que a mamãe era insuportável, era, é. Era entragável, era, é. Entendeu? Mas isso tudo são questões de trauma do passado. Exatamente. Não, com certeza. Meu maior trauma foi o nascimento da Brice. Verdade. Por quê? O bebê ficou na UTI? Não, não. Quando o médico foi me dar, quem foi pra UTI fui eu. Foi verdade. O sonho foi verdade. Oh, Michael, eu vou relevar tudo isso. Vou te dar uma segunda chance. Ai. Porque eu tenho um valor considerável, disponível, e se você me prometer promover os meus produtos no seu salão e manter a classe, eu tô preparada pra fazer um pix pra você agora mesmo. Fique tranquilo, eu não vou decepcionar, tá? Vamos entrar, resolver a coisa do pix lá dentro? Vamos, vamos resolver lá dentro. Meu irmão, a coroa brinca na suruba. Isso foi Noronha? Vamos entrar, por favor. Vamos entrar aqui. Tá? Repara a bagunça, tá? Fique à vontade. Eu ia botar uma música, mas eu desisti. Não, meu irmão, eu ia botar uma música só pra receber a dona Lúcia. Seja muito bem-vinda. Muito bem, eu tô com o contrato aqui. Tá. Veja se tudo tá certinho pra você depois assinar. É, deixa eu colocar aqui. Assinou. Mãe, eu, o Maicon, nem eu. Qual foi o problema? Eu acho que eu tô dando de graça pra todo mundo, qual o problema de um contrato? Tá tudo, eu acho. E o pix, ó. Bom, deixa eu ver aqui o telefone. Pega o telefone. O meu celular não tá aqui. Como? Não, não tá aqui. Ué, desculpa. Desculpa, que aí eu vou ter que ser endericada com a senhora. Que roubaram foi a sua visão. O celular tá na sua mão. Exatamente. Não, eu tô me referindo ao outro celular, ao que tem o aplicativo do banco. Eu vou telefonar pra operadora pra acionar o seguro. Claro, claro, fique à vontade aqui no hall. Gente, pelo amor de Deus. Que loucura. Vá logo sim. Gente, que loucura. Tem dois telefones. O que foi? Pessoal. Me dá cobertura pra eu ir embora. Foi eu que roubei o celular da velha. Porra, que foi? Porra, eu sou bandido. Ela foi roubar o celular, que tinha um aplicativo que ela faz a transação bancária dela. Ixão, mas não é só transação bancária que ela faz aqui, não. Tu não sabe nem roubar, porra. Tu rouba o dinheiro do teu irmão, porra. Eu não sabia. Ai, eu não sabia. Pronto. Vai, corre, corre. Acabou, acabou. Tá tudo certo, tudo... Tá, tá tudo certo. Tudo certo. Ai, que bom. Agora é só esperar eles mandarem as fotos. Ué, fotos? Que fotos? Do possível ladrão. Hã? Não, porque esse telefone aqui, ele tem um sistema de segurança que mostra quem tá querendo desbloquear o telefone, tirando várias fotos de quem o está utilizando. Aí. Eita, porra. Eita. O que é isso? O que foi isso? Foi ela. Eu não comentei consigo na Lurzinha. Eu tô com um problema fortíssimo de gás. Mas isso foi um gemido. Mas porque eu não falei pra você, eu tô com hemorrópia. Eita, opa. Dói na hora que você arrega isso, parece uma firula.